O que sabe solta a voz meu bloco, vem! Tá no peito, se tem um molejo no corpo, mostra aí pra mim se é bom, tá no peito, tá na raça e na cor, se tem um molejo. Eu não quero ninguém no solo, sobe, 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 sobe. Não quero ninguém no solo, sobe, 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 sobe. Não quero ninguém no solo, sobe, 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 sobe. Vai na quebradinha, meu bloco, vai na quebradinha agora, é só vocês, vende e dança, vai! Na quebradinha! Vai na quebradinha! Tá no peito, tá na raça e na cor, se tem um molejo no corpo, mostra aí pra mim se é bom. Tá no peito, tá na raça e na cor, se tem um molejo no corpo, mostra aí pra mim se é bom. Sem medo, é levado, é a gruba, é lançado, batido no peito, eu sou da Santa, minha moda, que cadau do TV. Sem medo, é levado, é a gruba, é oi! Quebra! Pra mim, pra você, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele. Passa um fim na cabeça, cantei essas vozes. Pra mim, pra você, pra ele, 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 pra ele. Passa um fim na cabeça, cantei essas vozes. Vai na quebradinha! 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 Só mais uma, vai Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem molência No corpo Mostra aí pra ver se é bom Tá no peito Se tem molência Eu preciso saber Que curte o Léo Santana Tira o pé do chão, bora Se queira levar pra grube arraçado, batido no peito Eu sou dessa Léo CDs gravando tudo Se queira levar pra grube arraçado, batido no peito É a tirança pro lado e pro outro, vai, vai, vai Pra mim Pra você Pra ele Pra eu Pra mim Pra você Vamos juntos, só nos leva pra mim Pra você Pra ele Pra eu Pra mim Pra você E vamos de outro sol O povo do bloco, bem com o gigante que gosta de festa Pra descer Ou pra quebra Pra quebra Bora 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 Agora é só do corpo todo Veste dança legal Só do corpo todo Deixa o corpo soltudo Vai na quebradinha, mete dança, sobe, sobe, sobe Na quebradinha Na quebradinha Vai na quebradinha Vai na quebradinha Na quebradinha Vai me cargadinho, vai me cargadinho Todo mundo chamado, todo mundo chamado Quebre, diz quebre, quebre, diz quebre Esse é o mar com muita gente Um jogo essencial, um jogo essencial Tão o こ upu Minha aldeia, minha tribo, minha cultura, minha raiz Minha aldeia, minha tribo, minha cultura, minha raiz Cultura do povo baiano, herança do povo africano O balanço de sotaque de negão, sambadoro e pagodão Tá na pele, tá no sangue, tá correndo pelas ex O tabuleiro da baiana, tá navegando pelo ritmo da gente Eu não quero ninguém, só não soube, soube Eu disse bota, bota, pagodão que ela gosta Bota, bota, bota o pagode que ela gosta Bota, bota, bota o pagode que ela gosta E tome, 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 tome E tome, tome Receba, receba E tome, tome Receba, receba Minha aldeia, minha tribo, minha cultura, minha raiz Minha aldeia, minha tribo, minha raiz Bola, nego Cultura do povo baiano, herança do povo africano O balanço de sotaque de negão, sambadoro e pagodão Tá na pele, tá no sangue, muito obrigado, Aracaju No tabuleiro da baiana, tá na perna do pelô Que gosta do pagodão, tira o pé, um, dois, três, vai Eu disse bota, bota, pagodão que ela gosta O banho, o banho, pagode que ela gosta Toma, 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 toma Bota, 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 pagodão que ela gosta Bota, 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 bota o pagode que ela gosta Bota, 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 bota lubrão que ela gosta Quem gostou faz o L, faz o L Quem lembra dessa aqui, quem é fã raiz do GG vai lembrar Canal Fome do Índio O seu canal Que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou Se eu nem é que era mentir, parando a lei Quem lembra dessa, solta a voz, vai Toca tambor pra pedir proteção pros orixás E bate na pele do couro e toca pedindo paz Pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão O vento sacode balança, bora legal Tira o pé do chão, nega, vai Eu disse, o vento que balança Sacode teu pé Que coisa lhe der essa, na cajou? Eu disse, o vento que balança Baioce o mão, sacode duas canças E mexe teu palco inteiro Balança, mas não cai Balança, mas não cai E não, não Balança, mas não cai E não, não, não Balança, mas não cai E não, não Balança, mas não cai E não, não, não Bota o tambor pra pedir proteção pros orixás Bate na pele do couro e toca pedindo paz Pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão O vento sacode, balança, joga pra cima Alegria, alegria Eu disse o vinto que balança Falhoce o bão Sacode tuas tranças e mexe teu corpo inteiro O vinto que balança Sacode tuas tranças Abra os braços, abra os braços, balança Balança, mas não cai Não, não Balança, mas não cai Não, não, não Balança, mas não cai Quem conhece o bem, aponta o céu pra lá, aponta pro céu Quem conhece o bem, não cultiva no peito mal Não se passa refém Suba na vida mais um degrau Quem conhece o bem, não cultiva no peito mal Não se passa refém Suba na vida mais um degrau Eu disse o vinto que balança Falhoce o bão Obrigado O vinto que balança Falhoce o bão Bora gente do Laguna Vale a balança, mas não cai Eu disse não, não, não Balança, mas não cai Não, não, não Balança, mas não cai Eu disse não, não Balança, mas não cai Toca tambor pra pedir proteção pros orixás Bate na pele no coro e toca pedindo paz Pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão O vento sacode balança Joga pra cima Eu disse o vinto que Galera do Rio de Janeiro também veio Sacode tu as casas e mexe teu corpo inteiro O vinto que Sacode tu as casas Bora meu povo, bora minha flipoca, bora Balança, mas não cai Beijo no GG Baixa mais não cai Eu disse não, 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 não Balança, mas não cai Eu disse não E eu falei a balança, mas não cai E não, não Laureança, mas não cai E não, não, não Eu não sou mais um cara Quem gostou não, gritam É o Santana Eu disse baraco, baraco, baraco Baraco, baraco, baraco Mas o gostoso até embaixo O gostoso até embaixo O banho até embaixo O gostoso até embaixo O gostoso até embaixo Olha você Que está querendo me provocar Com seu dedinho tão faceiro Vem tirando meu sossego Da cara de pirraça por você Sua danada Descontrolada Seu né Camarote da Negona Sua danada Descontrolada É pra sair do chão Chaca a mocinha pra cima Gira o pé do chão e diz Ela perde, ela vai se ela quer Toda hora é necessário Quebra Quebra Baraco, baraco Eu disse baraco, baraco, baraco Baraco, baraco Mas o gostoso até embaixo O gostoso até embaixo O gostoso vai Vai até embaixo O gostoso até embaixo O gostoso até embaixo Olha você Que está querendo me provocar Com seu gentil tão faceiro Vem tirando meu sossego Da cara de pirraça Eu não aguento mais Sua danada Descontrolada Se eu levo pro samba Não quer maçará não Sua danada Descontrolada Se eu levo pro samba Joga a mão em cima e pula Pula, pula Ela vem que ela gosta Ela cai Pula, pula Ali Однако Uploam 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 E ela vem que ela Pula, pula Pula, o pato Pula, pula Mas eu não esqueço Quem abre Oiu até embaixo O gostoso até embaixo O goi Até embaixo Gostoso até embaixo まclock Eu ri O halaco O gIo Palaco, palaco Deixa embalar com o balaco E disse walaco Quanto é pra mexer Quanto é pra mexer Mas o gostoso até embalagem O gostoso Paracajú até embalagem O gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Mas o gostoso Vai, vai, vai Mas o gostoso até embaixo Doi até embaixo, doi até embaixo Lá com o leito, onde é a gestão? As torce até embaixo, as torce até embaixo Para não, para não, impulsou, vai lá onde vai, 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 vai Eu disse quebra, quebra, todo mundo quebra, quebra, quebra Todo mundo quebra, quebra Quem lembra dessa aqui? Quem lembra dessa aqui? Joga o bracinho, um, dois, três Eu toda, te quero todinha E eu te quero toda, te quero todinha E eu te quero toda, te quero todinha E eu te quero, quebra, negó, quebra, negó, quebra Negó na quebra, 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 quebra Que curta, deixa eu Que curta, deixa eu Que curta, deixa eu É, usa mais vela das velas nesse samba, você me encantou Fico parado no tempo, você me hipnotizou Teu corpo me leva à loucura, olha nos meus olhos, tô apaixonado E no que der, no que for, sempre estarei do teu lado É lindo de ver, pegona, não pare não Tô ligado em você, tu és a minha paixão Do céu tem estrelas, pois a minha é você, meus sonhos Nesse swing Sobe, sobe, sobe Ai, vai Eu te quero toda, te quero todinha E eu te quero isso, olha lá, vai junto Eu te quero todinha Eu te quero toda, te quero todinha E eu te quero quebra, quebra, quebra Olha, negona, quebra aí Lourinha, quebra aí Que curta, deixa eu Quebra aí, quebra aí, negão Que curta, quebra aí Quebra aí, quebra aí Te quero, te quero Eu te quero toda Eu te quero todinha Eu disse, eu te quero Te quero todinha Obrigado, pa Eu te quero todinha Eu disse, eu te quero Joga pra cima E só as cabeças E só as cabeças Eu digo, só as cabeças E só as cabeças E só as cabeças Fala, não, fala, não, pai E só as cabeças E só as cabeças E eu digo, só as cabeças E só as cabeças E eu digo, só as cabeças E só as cabeças Joga pra cima E agora, e agora Tá de boa, tá de boa Que o cabelo boa, que o cabelo boa Tá de boa, tá de boa, tá de boa Vai, vai Eu disse, ela é problemática Ela é problemática Eu disse, ela é problemática Léo Santana liderando o poder goleiro ainda Vai, vai, vai Eu digo, só as cabeças Eu digo, só as cabeças Eu digo, só as cabeças 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 Léo Santana Léo Santana, amor meu Isso O resto é só história Você sabe do que eu tô falando agora Das bênçãos nesse final de ano Mais Joga só a mão direita em cima Só a direita Fecha a mão Em cima Geral, geral Umas e mulheres Brancos, negros Pardos Geral Bota a mão direita em cima Soco no teto Vai, vai Soco no teto Vai, vai Soco no teto Que é isso, Bracaju Que é isso, Bracaju Meu bloco meio com o gigante Sou eu negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Olha, sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Ai, lute minha raça De onde eu venho tem mais, tem muito mais De onde eu venho, eu não quero ninguém no solo Sai do chão, alegria, o tempo todo Eu sou o negão Eu sou o negão Eu sou o negão Eu sou o negão E cada um entra na guitarra, vai pro invete A melhor das velhas Eu sou o negão Eu sou o negão Eu sou o negão Eu digo sou o negão Sou o negão Eu sou o negão Joga a mão em cima Tira o pé no chão e vive, 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 vive Léo Santana Léo Santana Eu sou o negão Eu sou o negão Eu sou o negão Foi daí que surgiu Faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Agora mexe, vai Mexe 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 cleanse 04 mexe Mexe magazines Sacramento Mais Vamos menção Vai melhor, vai, arrocha, 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 arrocha O que é, 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 o que é Aponta pro céu, aponta pro céu Vejo a luz, vejo a luz A luz da colina sagrada que o céu do reino vai abençoar Já conquistou o mundo inteiro, você foi pro sacó de balança E vim de lá, meu Deus A luz da colina, agora abraço, amigo Pula, 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 pula Ela é o Santana do comando, explode, Aracaju É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir É Léo Santana do Comando Joga as mãozinhas pra cima, joga as mãozinhas pra cima Um, dois, sai do chão, rumora Pra cima, pra cima, pra cima Joga a mão pra cima, pra cima Eu quero ouvir o grito de guerra de vocês Favela, ei, favela Favela, ei, favela Respeite o povo que vem terra Favela, ei, favela, 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 favela É muita história, não tá, Jô? Exasta a paz e na hora do nosso bom de passar Levanta a galera que faz as loucuras E pega no patente nessa vida dura E acorda vencendo pra ir trabalhar Mas que nunca perde sua fé Que sobra na ponta do pé Joga a mão direita em cima Eu quero ouvir vocês, meu bloco Favela, favela Esse é de um povo que vem terra Favela, ei, favela, 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 favela Cabeça, vambora, vambora, vambora E já está quase na hora do nosso bom de passar Levanta a galera que faz as loucuras E pega no patente nessa vida dura Coisa linda, beijo no tinel Mas que nunca perde sua fé Joga a mão direita em cima, joga a mão direita em cima Até que não é, vai cantar, quero ouvir Favela, favela Receita o povo que vem terra Favela, 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 eu sou favela Joga a mãozinha pra cima, negora Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Favela, ei, favela E eu sou favela Favela, favela Desejo que vem terra Favela, ei, favela, favela Eu sou favela, favela, favela Vai no balancinho do gigante Obrinho, 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 obrinho Vai, balança, vai, vai Vai no trenzinho, vai no trenzinho, vai Vai no trenzinho Vai no trenzinho Quem lembra dessa aqui? É impossível, eu acho Mas eu preciso ter a certeza agora, quero ver Eu disse o meu povo Desce a madeira O povo de Aracaju Desce a madeira O bloco bem com gigante Desce a madeira Sobe, 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 sobe E o peito carrega uma grande bandeira Mas pra esse povo eu desce a madeira Desce a madeira Nelsantana passando não é brincadeira, negão Desce a madeira Não é não Desce a madeira Desce a madeira E sou o que passa a massa aqui, né? Que você, que você Fica criticando sem nada fazer Que você, que você Sou o que passa a madeira Que você, que você Fica criticando sem nada Sobe, sobe, sobe E o peito carrega uma grande bandeira Mas pra esse povo eu desce a madeira Desce a madeira Desce a madeira É a Santa Não é a Santa Não é brincadeira, negão Não é não Desce a madeira Joga a mão em cima que vai Joga a mão em cima que vai Quem vai, aê Quem vai, aê Quem vai, aê Quem vai aí é quem vai Quem vai aí é quem vai aí Quem vai aí é quem vai aí Quem não é o Santana que espera e só falta você Seu que passa passa tremendo Quem é você, quem é você Fica criticando sem nada fazer Quem é você, quem é você Os ambulantes tamo junto família Quem é você, quem é você E fica aqui, joga pra cima Sobe, 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 sobe Do peito carrega uma grande bandeira Quebra, quebra, quebra Essa bandeira, sobe, sobe Essa bandeira, essa bandeira Essa bandeira, essa bandeira Léo Santana passando não é brincadeira Essa bandeira, essa bandeira Quebra, 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 vai, vai Essa bandeira, essa bandeira Sim, Léo Santana passando Maravilhosas É pra você, mulher É pra você, mulher Cadê as mulheres livres e independentes? A mulher que se acha maravilhosa e gostosa Faz barulho Solta a voz, mulher, e vocês? Os homens cantam para as mulheres agora E mulher, autoafirmação agora, autoafirmação Só vocês, vai No três, no três Um, dois Um, dois, três, vai Maravilhosa é ela Estilosa aqui Quem é, quem é? É ela, é ela Inteligente é ela Sarada aqui é ela Quem é, de medida Tira o pé do chão Su consists Quem vai no chão é ela Maravilhosa é ela Mãe na cabeça, mulher Boca a mão na cabeça, mão na cabeça Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Quem vai pro chão é ela, quem vai pro chão é ela Que mulher é essa, que mulher é essa Que mulher é essa que me deixa alucinado Quando ela passa para até o som dos carros Não existe coisa igual com essa qualidade Ela sabe que é top e seduz com o seu charme Sabe que é cheirosa, ela é demais Deixa um gigante louco e quando passa eu vou atrás Maravilhosa é ela, cheirosa Eu quero ouvir você, quem é, quem é? É ela, é ela Inteligente é ela Sobe som, Davi, sobe som Sai do chão, vai, 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 vai Quem vai pro chão é ela 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 É ela É ela Vídeo fuguês Rolando vários decks Só no último volume Escutando L.S. Do jeito que elas gostam Eu tô marreto demais O gigante é sagaz É o que te satisfaz Quem tá casado Bota a mão pra cima os casados Que Deus abençoe A união da gente, amém? Joga a mãozinha pra cima os casados Permanece casado Pelo amor de Deus Quem tá namorando também bota a mão em cima Isso, os casados e os que estão namorando Relacionamento sério Agora É agora Quem tá solteiro na bagaceira Pula, pula, pula Pula, leva o trem Eu faço amor gostoso Isso que te satisfaz Várias danatinhas Tão contatinho do pai Várias danatinhas Tão contatinho do pai Várias danatinhas Tão contatinho do pai Eu faço a língua no seu corpo E você se contrai Várias danatinhas Tão contatinho do pai Várias danatinhas Tão contatinho do pai Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, gente Quero viola Vidro, fome Falando vários pecs Só no último volume Do jeito que elas passam Eu tô magreendo demais Tiro o pé do chão Não para não Várias danatinhas Tão contatinho do pai Várias danatinhas Tão contatinho do pai Várias danatinhas Tão contatinho do pai Eu faço amor gostoso Isso que te satisfaz Várias danatinhas Tão contatinho do pai Várias danatinhas Tão contatinho do pai Siga melhor, siga melhor Vou lá pra um lado, balança pro outro Balança pra um lado, balança pra um lado Quem lembra disso aqui? Quem lembra disso? Canal Vovito Índio Você que é legal Vai fazer mais Agora É o tio binominor Bora, Leobala Galera da Band Bora, Caio Abra os braços, aê Vai fazer mais Faz o abinhãozinho que eu quero ver Balança, balança, vai, vai Pro ator, pro outro, pro ator, pro outro Faz a dança, faz a dança, vai Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça Olha o que abrião Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça Sobe, 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 sobe Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça Olha lá da Band, a JuFest, Júnior, Valkyria Pra frente, pra frente, segura a cabeça Leobala, Cláudio, todos da Band, obrigado Olha isso aí E dancinha legal Todo mundo vai fazer Olha a Band, a JuFest, Júnior, Valkyria E o FM ao vivo Se que é, eu quero Pega na cabeça e vai Pra frente, pra frente, segura a cabeça E osAnthones, vai noロtos e vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Minha frente,勝ura a cabeça Linha-mayon Eu sei que você quer Você quer E eu sei que você quer Sei que você tá querendo Eu sei que você quer Damarote, a juí Bras e ocean Linha- hoppingila Pra frente, pra frente Linha-富士, esse o que você quer Rapaz, que damarote, grande lotava, hein Coloc OLED Linha- tacande, de você Pega la cabeça, pega na cabeça Pega na cabeça E vai pra frente, pra frente Vai, 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 vai Pra frente, pra frente Segura a cabeça, que é a milhona Para não, vai na dança, vem vem Vai lá pra frente, pra frente Segura a cabeça Pra frente, pra frente Segura a cabeça, que é a milhona Qual é o nome da música? Cadê o grito das santinhas? Vem cônjiga Quem vai alcançar os seus objetivos Em 2024, bota a mão pra cima aí Quem vai ficar rico em 2024 Põe as tuas mãos Profetize, em nome de Jesus, amém? Quem vai ficar rico em nome de Jesus Ano que vem, bota a mão em cima Agora quem vai ficar milionário Balança as mãos de um lado e pro outro Pra lá, pra cá E solta a voz no 3, quero ouvir vocês bem alto Um, dois, um, dois, três A santinha perdeu o juízo Quando bebe ela é o perigo O mais importante na vida é ter saúde Quem tá cheio de saúde pula Quem tá rico de saúde pula Com a garrafa de uísque a santinha 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 A Santinha perdeu o juízo Tomou, mas já ficou louca A Santinha perdeu o juízo Tomou, mas já ficou louca Alô, meus cordeiros Prepara, meu bloco, tem dois gigantes Sobe, sobe, sobe Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Se acabou a bebida a Santinha Let's go, baby Com a garrafa de uísque a Santinha Família G Barbosa Família G Barbosa Toma pra cima E abastece que ela desce Desce, 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 desce Abastece o campo que ela desce Devagarinho, motor, devagarinho Atenção, meus cordeiros Eu preciso novamente das vozes de vocês Vamos junto, vamos junto Um, dois Um, dois, três Quero ouvir A Santinha perdeu o juízo Quando bebe ela é um perigo Na moral, na moral, Aracaju Eu preciso saber Quem curte o Léo Santana Joga a mão em cima e pula Pula, que é isso? Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Se acabou a bebida a Santinha Parou, 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 parou Agora desce, 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 desce Desce, desce, desce Bora, amigão Desce, desce, desce E abastece o campo que ela desce E abastece o povo que ela Desce, 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 desce Abastece o povo que ela Desce, 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 desce Vem com nós, vem, vem Com a garrafa de uís da Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou a bebida Santinha Mora a cabeça, mora a cabeça, mora a cabeça Mora a cabeça, mora a cabeça, precajou Atenção meu bloco, 2010 mais ou menos assim Quem lembra disso aqui? É pra ferver, é pra sair do chão Bota a mão na cabeça que vai começar O Re O Game of the Nation O Clássico Família G Barbosa Tamo João Alô minha galera, preste atenção Que eu vou deixar a nova sensação Menino e menina, não fique de fora Que vai começar o patatão O swing é bom Gostador demais Bota a mão na cabeça que vai começar O Rebolechão Joga em cima, joga em cima, joga em cima O Rebolechão O Rebolechão Rebolechão O Rebolechão Joga a mão direita em cima E pula, e pula Sai do chão pra caju Revolência é bom, bom Revolência é bom, bom Lindo, lindo, lindo Revolência é bom, bom Revolência é bom, bom Revolência é bom, bom, bom Quem lembra dessa? E foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Aí, cê, joga! Sabe o que vai subir? Vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Oh, que Misturou tequila, whisky Pode caminhar, vai me casar Vai dar, PT Vai dar, vai dar, vai dar, toca PT Ela vai dar, vai dar, vai dar, volta Vai dar, vai dar, vai dar, dá E foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Sorte, hein? Joga-mã em cima Joga-mã em cima Agora pula Pula, 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 pula Vai dar peteira Pula Misturou, 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 misturou Misturou tequila, whisky, voz de caminata Vai abraçar, vai dar peteira Vai dar peteira Vai dar peteira Suína, menina Vai dar peteira 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 Final Famílio Índio O seu canal de entretenimento